Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Correu na noite da última quarta-feira o empresário do setor de gastronomia César Namer, dono do restaurante Arroz com Feijão, estabelecido há décadas na Avenida Alberto Brown. Na noite de ontem, Cezinha do Arroz com Feijão, como era conhecido, faleceu e abriu grande lacuna no coração dos familiares e na legião de amigos que cativou com a sua generosidade. Pessoa simples, respeitada e trabalhadora, Cezinha do Arroz com Feijão era apaixonado torcedor do Fluminense. Tanto que em seu restaurante, imagens relativas ao Clube do Coração ganhavam destaque. Os clientes eram chamados por ele pela famosa expressão fala tricolor. Independente de serem botafoguenses, flamenguistas ou vascaínos, todos se sentiam em casa, no restaurante do tricolor. O empresário dividia sua paixão com a torcida pelo friburguense e a esposa Lúcia, flamenguista. César Namer recebeu os títulos de cidadania de Nova Friburgo e do estado do Rio de Janeiro. Ele era mineiro de Nascença, da cidade de Carangola. A data e o horário local do sepultamento ainda não foram divulgados pela família. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Música